Salve, salve rapaziada! Beleza? E aí? Tamo aqui em mais um dia Seja bem vindo aí Primeira vez que cês tem aí E aí? Tamo aqui ajudando o Guetta a lavar o cofre do Chevette Cês falavam, pô, cadê a mudança aí? Não tá trazendo vídeo no canal dele? Guetta é uma arrombada Mano, vai vir vídeo aí, calma aí Cês tem que ter paciência, mano Porque o Guetta administra um canal de jogo, né? Pô, véi, cês preferem o que? Vídeo de jogo ou vídeo de volta? Mentira, cês preferem vídeo de jogo Cês ficam enchendo o saco aqui no meu canal Pedindo Tamo aqui, ó, o cofre Já deu uma limpada aí E é isso aí, véi Caraca, bora pintar mais não, véi? Tá bonito aí, ó Pronto Vamos só passar a lixadeira onde deve, né? Vamos pintar assim, mano, de preto Pois é, não vou mostrar mais nada aqui não Manos, a gente tá esperando o Romulo aqui chegar E vamos dar um rolê Vamos lá no Setor H Norte Como eu disse, todos os dias eu tenho que ir no Setor H Norte Não tem um santo dia Que eu não vá no Setor H Norte Porque, pô, véi, aquele lugar lá é top demais Tem tudo mesmo Tem tudo, véi, tudo pra carro, tudo que a gente precisa Não é não? E aí? Não, não, não Jogar água, esse negócio é jogar água Abre o carro aqui, véi Acho que vai encostando aqui, ó Ih, tem que jogar água nele Ai, ai No vídeo anterior pra vocês virem aí, eu arranquei a película Olha a sujeira que o Guedes Isso aqui tudo é do Chevette, velho E vocês imaginam como é que tava o bagulho? Tava sinistro, mano Tava tenso Tava tenso Enfim, vamos esperar o Romulo aqui e bora dar um rolê pela City aí Hein, rapaziada, é isso aí, acabamos de buscar aqui os almocedores Acho que o serviço vai ficar top E quem sabe eu vou trazer os almocedores do Volvo pra cá, tá ligado? Porra Eu vou rebaixar o carro, como vocês souberam, né? E tem que botar uma suspensãozinha top pra ficar filé Vamos agora ali no L2H Performance Que é a loja do Henrique, onde tá a BMW do Guedes E vamos ver as novidades que vai vir, né? Que o Guedes tá ansioso, mano Guedes tá ansioso Tá ansioso, pode ir reta aí, pai É, rapaziada Pode ser agora Pode ser agora Estamos aqui Já fomos no setor, já deixamos ali os almocedores Finalmente a BMW do Guedes vai ficar pronta Estamos com o Romulo Até hoje não trouxe vídeo no canal, né? Como assim, mano? Vai lá no último vídeo dele e fica enchendo o saco dele lá, velho Porque ele tem que trazer barretos dele Sete filhos pra criar, velho Sete filhos, né? Sete filhos E aí, velho, como é que você tá? Tá bom? Beleza, cara Vou tomar uma copa Vai Um copinho verde, ó Menos dois anos de vida Esse copo aqui é meu Enfim, vamos chegar na casa dele ali Vamos lixar o cofre do Chevette Pelo menos dá início, né? Começar a fazer alguma coisa Porque senão... Olha a hora que a gente começa a trabalhar Velho, não sei se a gente vai terminar hoje, mas... Mas a gente vai começar hoje É Ali vão surgir várias ideias Vamos, né? Substituir coisas ali Que iam ser feitas, já vai mudar Eu acho Caralho, bicho, é muito filosófico, né? Vamos ver como é que vai funcionar isso aí Chega lá o almoço pra vocês aí O material que a gente vai usar pra lixar aquele bagulho lá Porque aí tá feio, velho Tá sinistro Vai queimar a vista, porra? É, rapaziada Estamos aqui Já voltamos Já lanchamos aí Como vocês viram aí Porque senão não dá pra trampar, né? Pra trampar Guetta tá aí Já lixou coisa pra caralho, hein? É, tudo lixou, falou da mãe Já tiramos aqueles bagulho malditos que tem aqui, ó E aí, mano? Calma aí Não me quer zoar Aí, ó Já tiramos essas colas malditas outro dia aqui Com esse aqui E... Ó Todo esse lixo aqui Caiu, ó Caraca, agora que eu vi, mano Olha isso, né? Entendeu? Já arrancamos tudo A gente vai fazer um KPO ali, tá ligado? Aqui na parte de trás Vocês vão acompanhar a novela aí, velho Eu não tenho máquina pra lixar Eu tava usando a máquina de polir, né? Pra fazer isso, da Stanley É o que a gente tem, né? O que a gente esqueci, velho Eu esqueci, velho Eu esqueci, velho Foi bom, velho É isso aí Parei, parei Tá bom? Já mexeu com a máquina de solda aqui Já puxa aqui Bravo Amiga e zona Amiga sem gás, mas... Mano Caralho Eu queria ter uma dessas Também Enfim Se vocês vão acompanhar lá no canal dele, tá ligado? Ele vai gravar aqui agora pra vocês Ele vai tirar uns podres aqui Vai tampar uns buracos E não se esquece de se inscrever no canal dele Romulo Diferencial Race Getaway Drive Crew E... Se inscreve aí, velho Ajuda nós aí Tem vídeo todos os dias, beleza? Ao meio-dia Estou feliz agora Eu agora estou também Os planos deram certo Vim aqui no Geto e sugar o coteiro Né não? Um sugador, pai Trouxe umas pizzas ali, né? Tá todo mundo... Ai sim Tá todo mundo comido Vinicius pagou o rango, mano, velho Se fuder, paguei metade Pagou metade Enfim, o progresso de hoje Vinicius estão colocando aqui Os avançador Meus meninos Meus badeco Meus meninos Meus meninos Aí, ó Já botou um Dois Agora eu falo do traseiro Vou levantar o barco no meio do... Não pode ser a mão no meio Não vai? Não, porque senão... Não pode levantar o barco... Tem que ver Se a gente vai cair do cavalo Calma, será? Ainda bem que é resistente Que porra é essa, velho? Corta aqui pra eu botar um intercurso Qual que é a lógica de ter isso aí? Fala aí Tá aqui, velho, ó É mesmo, velho Sai escondendo os parafus, velho Se não for eu, velho, esses caras não vivem não, mano Isso é verdade Se não for eu, Moraes, esquece a chave na ignição Faz outras berdas Agora que a bolsa, quando eu for lá, ele esquece que tem um carro Ele vai e compra de novo Igual o homem, né? Ele esqueceu que tinha um homem e comprou outro Mentira, velho É porque um nunca prestou, aí ele falou Porra, vou comprar um que presta agora Né? Aham Mas meu sonho era ir pro BGT, mas um dia a gente vai ainda Com certeza Vamos Chevette lá Demorou, mas deixa os carros lá fora Não vai entrar na praça, mas fica lá fora Voltar não tem mais Hã? Voltar não tem mais, Chevette Tá porra? É só voltar lá ver, mano Fica melhor que os Volkswagen É, aí a gente deixa entrar Ainda ganha o prêmio Fica melhor que os carros da Volkswagen Ainda ganha o prêmio Tira o círculo do Chevrolet e põe louco Vamos transformar o nome do Chevette Dá áudio, mano Dá áudio Dá áudio Dá argola Dá áudio É Aí pode também Tá bom Ó os caras, ó os caras Rapaziada, eu comi tanto que eu não tô aguentando fazer nada E o Gueto tá aqui sofrendo Fique com malha Fique com malha Fique com malha Ele também não consegue Não, mas calma cara Peguei na posição que cê soltou a roda Agora chegou um carro Com esse carro Não, cara Tem uma visão aí Já botei, pai Não, não, pai Tocou aí O cara tá sofrendo, mano Fique com malha Descredito Não interessa não, rapaz Me deixa A câmera não é minha, mas eu preciso saber Me deixa Tá com amor, por favor Olha só Olha só Carregar, ó Viado É o que eu bico falo Ele gravava com tudo Ele não pensava assim Hahahaha Um balancinho Deixa aí dentro O Chevette cagou um balancinho. Cagou. Puliu as bordinhas. Mas você chegou aqui de lá da trilha? Você fez? Rapaz, acho que foi ontem. Caramba, bicho. Agora já pode baixar de novo. Verdade, né? Tá na hora, né? Tá na hora, hein, pai? Tá na hora, é verdade, velho. O que eu faço agora? Corta só três elos na frente e três atrás. O carro soca, come os pneus. Não, mas tem que baixar um pouco. É graça de rolar, né? Só tá em manejamento ainda. Tá em manejamento, né? Então tá. O meu eu vou ter que baixar cortando, porque tem uma infeliz aí que não quer me dar umas mãos. Sim. É isso mesmo. Mete a peca o copo. Eita, pô, pera. Uma fusão, velho. Já, vai ser mais que eu falo isso hoje, velho. Vai ser indireto, é bem mandado, é direto. Vai ser indireto. Deixei a parte mijada pra ele botar a mão. Vai passar. Vai passar. Eita, pô! 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 Não, mano, para que sai. Caraca, que duro, hein, velho! Tira a ponta laranja, senão vai desmonetizar. Tira a ponta laranja. Desmonetiza? Nossa! Ah, é o canal do Vinicius mesmo, deixa eu ver. É um jogo de airsoft. É o canal do Vinicius. Que que é isso aqui atrás? Onde? Porra, velho. É a... Ah, muito doido, velho. Eu só não vou pegar nela, velho, que eu tô com a mão suja. Ah, depois tu pega. Massa. Muito legal. O que é desse vidrinho aqui? É quando o tio não quebrar a lente. Lazy. Ah, bota fé. Porque senão, né, já era a lente, né? Pagar... Ah, bota a maneta. Doido demais. Pega aí que eu tô com medo. Do que, irmão? Quem tá? Não, tá sem bater. Ó, travinha. Tá se carregando. Travinha filé. É. Dá uma aula aí pra nós, pai. Você que é armeiro. Como é que é? Desmonte ela aí. Desmonte aí. Vai. Pode desmontar? Não. Isso aqui é no ar, moleque! Vai tomar a captar? Tá, tá. O que que tem embaixo? Eu vou matar a captar aqui. Vai, filme. Não, mas calma aí. Filma assim, pô. Tá doido, velho. Não, baixe não, baixe não, pô. É, rapaziada. Tamo aí, ó. Vocês pediram vinho de Juliette. Porra nenhuma, Davi. Vocês vão ver o Juliette aqui, tá ligado? É, rapaziada. É, rapaziada. É, rapaziada. Bora baixar o chevette. Calma aí, vamos ver um cavalo aqui dentro Estou na barra, mas eu sou magro, cai Ficou top hein, véi Nossa véi, está muito travado, estou com medo agora de ficar ruim, será? Não Como é que joga o SES? Como é que joga o SES aí? Rodou o mouse, rodou o mouse Agacha, agacha Deixa eu mostrar, ó Puxa é doido Enfim Pô mano, esse fogo cruzado aqui só desarmado Não se esquece de se inscrever no canal Esse cara está insano aqui, tá ligado? E é isso aí, o Moraes está aqui ó Tomara que esse vídeo não dê ruim Tomara que esse vídeo não dê ruim Tomara que esse vídeo aqui não dê ruim Ninguém se machuque nem nada É só chegar assim e falar assim Tá todo mundo com EPI aqui, tá ligado? Todo mundo tá corte de proteção, quem não viu aí, problema de vocês Tá todo mundo com protetor de boca aqui E é isso aí mano Não se esquece de se inscrever no canal Não se esquece de se inscrever no canal Não se esquece Obrigado.